Música Os olhos revelam que eu Nada posso esconder E não sou nada, Senhor Música Longe de ti Tudo sabes de mim Quando o som das meu coração Eis que tudo podes ver Vem dentro de mim Música Leva minha vida A uma só verdade Quando me sondas Nada posso ocultar Sei Que não posso negar Que os teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Sei Que a Tua fidelidade Leva minha vida Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz